Você começou a carreira em castro, você ficou convidado, ou você gostava do basquete mesmo? É, eu comecei a jogar basquete, jogando futebol, né? Eu lembro comigo o meu... Eu comecei a jogar basquete no ginásio e tal. Eu fui, comecei a gostar, eu conheci a vera, fui a minha primeira jogadora. Eu comecei a jogar basquete no basquete, eu comecei a jogar basquete e saí pra fora e tô lá até hoje. Você tá lá desde quando, você não é? Faz seis anos, sei lá, com 19 anos, eu comeci. O senhor Roberto, você tá lá? Comecei com 14. Dois anos. E como é que você conheceu o namorado? Tá, eu vim com férias anos, anos atrasado, eu tô saindo, meus amigos tão no céu, a gente tava ali pra ficar grátis, tá noivo, mas a pessoa foi suceder. Você é daqui mesmo? Você faz o quê? Eu nada, agora eu tô conversando. Ah, mas graças. Mas eu fiz um pouco de conversar. E me fala uma coisa, uma coisa mais boa. Sábado. Sábado, sábado. Apresenta lá. Segunda, feitei o tempo. Chegou a domingo, segunda-feira com a sexta-feira, eu acho. E o Zé Nébolo, eles foram pro quê? A CB, o Mato Banhão, Jovem, a divisão, a gente tava descontadecendo só a CB, senhor. No ano passado, vocês foram pro que posição? A gente ficou em décimo, quase entrou no playoff, esse ano a gente tá no time legal, e esse ano a gente vai tentar entrar no playoff lá. Então, certamente a gente vai conseguir, porque a gente entrou forte. Tá bravo, muito difícil. Não é difícil, ainda mais esse local que eu não ganhei, agora que eu não ganhei, foi pra lá, pra Europa também. E essa é uma situação muito difícil. E o Zé Nébolo tem? Tem os outros times, assim. Você tem os melhores jogadores em cada posição do basquete? Você tem os melhores jogadores que você acha que são melhores? Fala pra mim. Posso falar do formador até o primeiro? Bom, armador, eu gosto muito do jogo do... É que eu gosto mais do estilo de NBA, nos jogos mais agressivos. Então, armador eu gosto muito do Tony Parker, jogador francês, que é um bom diretor, anotador. Aqui no Brasil eu gosto muito do Werthard, que tá na minha seleção, um jogador excelente jogador, com a visão de jogo muito boa. Gosto muito do Werthard também, com o Werthard. Gosto muito do Werthard também, com o Werthard também, com o Werthard também, com o Werthard também. Na posição nessa eu gosto desses três jogadores. Na lateral eu gosto do Lebron James, que a gente tem o James Coyne Bryant. Eu acho que são os melhores jogadores nessa posição do mundo, que é o Werthard também. Gosto bastante. E na outra posição de três eu gosto muito do Carmelo Anta também, que foi muito bom. E na posição assim, depois do Pico 4, que a gente fala, com o Basket. Gosto do Tindan, que é o Tindan também também. Já é mais um jogador que me inspira bastante, com esse estilo de jogo, que eu acho que me ajuda bastante assim. Aquele jogo com o Atletismo marcou escolha para os melhores no mundo. Como é que foi esse jogo? Você foi um destaque? Como é que foi marcar ele? Ah, todo mundo fala que ele é o melhor do mundo e tal. É normal, né? Tem um jogo concentrado, outro jogo que tem me dando concentrado. no bem, mas ele me deu bastante moral para jogar e quase tudo. As primeiras jogas sempre estão jogando. E é até tranquilo. Eu sei que o jogador difícil de marcar, jogador no consagrado, jogador no RB, é um jogador que destaca na Argentina, no melhor do mundo. Não sei dificuldade nenhuma, lógico que ele fez muitos pontos, mas quando a gente ganha um jogo lá, então ele falou na fase de classificação, isso é o mais importante. A Argentina é chata, né? Não, é mais porque a gente está jogando na casa deles também. A gente todos com 10 brasileiros trouxendo para a gente contra 15 mil argentinos. Mas foi um jogo bonito, um jogo legal. E também ganhando lá na fase de classificação deles, na casa deles, passando uma sensação muito boa, sabe? A gente lutou direto com 15 mil desses contra a gente. E, lógico, na final foi um pouco mais difícil. Eu acho que a gente entrou mais com isso de... A gente viu assim contra as Olimpíadas, né? A gente queria ser campeão, só que faltou um pouco mais assim de... Para os jogadores de querer ganhar, mas... Entrou mais tranquilo. Entrou mais tranquilo. Entrou mais tranquilo e, afinal, é só alegria. Tanto eles como a Argentina, a gente entrou lá e perdeu o jogo mais com as pessoas campeões, porque o momento foi a vaga, né? O mercado contra a República, todos eles torceram, né? Bom para o Brasil. Bom para o Brasil. Bom para o Brasil. Não contra a Cuba, que foi, acho que é bom para os jogadores. Quando a gente tinha uma fase de classificação, a grande 30 deles, torcendo, torcendo para o Brasil. Impressionante, né? A gente foi legal, muito legal. Esse esporte foi muito legal e, como a gente fez umas papeladas, ficou o Brasil depois de muito tempo. Estou lendo as empresas. O grupo foi preparado? Você esperava fazer nada aí? A gente foi para classificar. A gente conseguiu nossa área a se classificar. E uma ligação muito boa desde o dia 4 de junho de curso. Acho que foi o primeiro que ele sempre começou a preparar o pré-olímpico, né? E foi uma ligação muito dura. Nossa, muito treino. O problema ainda é um treinador que, como eu falei antes, falei nem só a aula. O cara que eu aprendi bastante lá com ele. Foi uma seleção que eu aprendi muito. Estou feliz de ter participado nesse meio dos jogadores que, na minha carreira, acho assim, muito bom. Foi um treinador. Foi um treinador. Um treinador sem treinador. Um treinador até no corte de cabelo, todo mundo roubou a cabeça. Usou aquele corte moicano. Por que foi isso? Ah, foi decisão do capitão do Urquias. Falei assim, vou fazer moicano para todo mundo. Falei, vamos fazer aí. Pegaram lá o Alex, que é o último dos capitães. Foi um treinador. Ele colocou o cabelo para todo mundo. Mas foi legal. Todo mundo fez igual. Foi igual. Só menos dois jogadores lá que não deu o tempo. Eles são bem em cima do jogo. Mas foi legal. Agora o que você vê? O Nené, o Leandrinho, que é treinador? Se quiser a luta da seleção, o que você acha? Eles devem votar. Um deles é da sua posição. Preocupa isso? Não. Eu acho que o mais elenco para a gente ver é jogar três na Cibira. Eu acho que é melhor. Porque agora a gente vai jogar Londres. Na Olimpíadas, a gente vai lá para dentro e transformar o Brasil. Eu acho que se jogar para a Cibira, eu acho que vai ajudar bastante. Mas também é uma apresentação deles na seleção. Tem que entender o pai de jogador. Muita gente não entende. Mas tem nenhum motivo para a seleção. A gente tem que entender. Eu acho que são jogadores de extrema... Como eu falo? De extrema importância para o Brasil e tal. Mas não quiser apresentar problemas particularmente. Tem que entender. E eu tenho certeza que agora a Olimpíadas acho que eles vão depois, tá? porque tem que ter um confio para ser presidente pelos eles, né? Todos nós. E o torcer vai estar aí. Tentar ficar entre os doze. E jogar os Olimpíadas e nós. Então volta também, né? Você senta confiar com o seu jogador? É. Eu vou lá, vou treinar. Eu sei que eu vou atingir as minhas possibilidades. Eu tenho um forte tanto dos treinos. Eu só queria, aí, ter uma velha frase da Miguel, então eu sei que o treino não tem, eu estou bem. Tem bastante confiança em mim. Tem muita confiança em mim. Eu vou lá para ter confiança em mim. E qual é a chance do Brasil na Olimpíadas? É, a Olimpíadas é... Primeiro, a gente está indo até em inglês, então a vitória, a gente está feliz, mas tem muito tempo para trabalhar aí, eu tenho certeza que a gente vai, a gente está com o fim, a gente conversou depois do jogo lá, a gente veio para a Argentina, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai para a Argentina cada dia, a gente vai ganhar 10 anos, a gente vai lá para trazer uma medalha para o Brasil, mas volta, minuto 1, minuto 40, eu tentava trazer uma medalha para o Brasil, que aproveite. com boa vida, com pistas, com fama, muda muito, né? Muda, muda sim, porque eu cheguei em São Paulo e tinha 50 jornalistas lá conversando comigo, eu nunca conheci isso comigo, de gente conversar comigo, de conversar comigo, é legal, a minha pessoa reconhece, o pessoal valoriza bastante para o Brasil, espero que seja assim, não só comigo, outros jogadores jovens, também com o Rafael, outro jogador da Argentina, não só comigo, mas com ele, porque os jogadores da Argentina tem uma geração para o Brasil, agora é uma geração muito boa, e tem São Invisos. Tem contrato até agora, por isso? Esse é o meu último ano de contrato em São Alonso, como eu vejo a HBS lá, tem uma parada, que eu posso passar nesse time, mas meu último ano de contato. você tem que ficar na aprovação, querendo, a gente está aqui, bem pra frente? Estou aqui na Europa, eu já estou encaixado na Europa, eu vudei muito bem na Europa, por 6 anos que eu estou lá, eu não estudei, eu gosto muito do China, do Europeu, do Espanhol, nasceria, mas vou ficar lá, por mais 10 anos, consegui terminar minha carreira lá. Financeiramente, está indo bem, valeu para ajudar a família? É, as coisas estão indo bem, agora, eu acho que esse ano, esse ano, a gente tem bastante para ir viajando, e vamos seguir assim, aquilo é melhor, quando a gente joga bem, eu gosto muito de chegar na Europa. A família tem sempre com o seu namorado, só uma... Minha mãe, minha mãe mora aqui, os irmãos moram aqui, eu tenho alguns parentes em Mouru, mas a Maria, minha família, minha namorada, tudo bem, todo mundo é criança aqui. Quantos irmãos são? Eu tenho um irmão, o meu irmão parente de mãe e quatro irmãos pais de mãe. Você pretende casar lá, não é? Entra assim... E levar ela para o seu namorado? Não, ela vai comigo agora, só que eu tenho que ir para o seu namorado. E, vou regularizar os papéis, dava mais para conseguir, as três de cantar, amanhã, só que a gente voltar, a gente lá, já está organizando já para casar. E você fica aqui, ela se tornou com? Eu fico até sábado agora, no sábado. E, é gostoso lembrar do pessoal aqui, da Vera, que a Vera começou, você deu os primeiros passos com ela, né? Muito legal ver esse trabalho aqui, que continua até hoje. É legal, esse ano, eu não tive vontade de ir lá ainda, porque fiz com a seleção, tive que treinar também, mas, muito individualmente, tive que treinar, sozinho, para fazer a seleção, não tive vontade de ir lá ainda, mas, sendo que eu estou acompanhando a Vera, eu estou passando bastante na Vera, e, esse projeto que tem ele, muito cuidado aí na televisão agora, até que eu encontro um moleque, com o seu, que estava recentrado, é legal ver que o basquete, tem que ser tratado, que está crescendo, com esse tipo de contribuição e, eu acho que, eu imaginei assim, a partir de agora, até, dez anos, que ele tem que ter sido, o basquete, eu não me reconheço, eu não me reconheço, eu não me reconheço, eu não me reconheço. você está crescendo, vai, você está crescendo, para comer assim na vida, como você está vencendo, o basquete. Claro, eu só estou começando agora, jogar basquete, eu acho que, não sei se eu estou treinador, eu sempre me pergunto, eu sou um jogador de São Francisco, porque eu treinador, no começo do turno errado, eu seria um jogador, tomar forte, se deixar sua ilustração, a sua camiseta, se me diz, sei lá, mas alguma coisa que o time der chegar, aqui, chega assim. Trabalho e dedicação, trabalho e dedicação, que eu sei ter... Mano, como é agora, para ser esposa do jogador da Seleção Brasileira. Mudou o posto? Mudou bastante. Muita gente procura? Bastante. E até porque eu não queria ter medo de sair, né? Mas quem não quer? Eu queria ter essa turma. Ah, eu tenho que subir pedrosa. A gente conhece ela assim. E tá preparada para ir para a Espanha? Tô. Tô ansiosa. Quero ver logo. Quero ver o rostinho do nenê. O garoto é... é garoto ou garoto? Já sabe? A gente veio do teste hoje. Usando um gol. Saiu chamado sexado e tal. Já tem o nome? Já. Ele é que é o Rafael. Se for menino. Eu quero... se for menino a pieta. Vai ser menos. Obrigado. O que você trouxe no futebol? São Paulo. São Paulo também? É o cara inteligente. Só que esse que você não tá aqui é um atacante. Não sei o que é assim. Isso aí só tem um goleiro, o Rogério Cera. Tá tranquilo, né? Tchau. 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 Tchau.